Olá, no programa Justiça do Trabalho de hoje nós vamos falar sobre o trabalho escravo contemporâneo. O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará realizou no mês de outubro o primeiro seminário cearense de trabalho decente. Entre os temas debatidos estiveram o trabalho escravo, o trabalho infantil e o meio ambiente de trabalho. E para falar mais sobre o trabalho escravo nos dias de hoje, nós temos como convidados aqui no estúdio o Coordenador de Fiscalização Rural da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, Sérgio Carvalho e a Procuradora do Trabalho do Ministério Público do Trabalho de São Paulo, Cristiane Vieira Nogueira. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bom, agora a gente vai conferir uma reportagem sobre o tema. Trabalho escravo contemporâneo. Esta expressão, apesar de ser recente, remete ao modelo antigo de exploração de mão de obra. É interessante observar que alguns anos atrás o trabalho escravo era mais situado em regiões muito pobres ou em estados com pouco índice de desenvolvimento, como Maranhão, Pará. Mas hoje, com a onda imigratória, nós vemos muitas situações de trabalho escravo no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Rio Grande do Sul. Então é necessário compreender essa nova ótica e fazer uma política pública eficaz a respeito do assunto. A versão moderna do trabalho escravo é tão preocupante quanto o modelo antigo de escravidão que perdurou centenas de anos no Brasil Colônia. De um jeito ou de outro, é possível identificar sinais de trabalho desumano, como, por exemplo, jornada exaustiva e abusiva. Este problema é realidade em muitos lugares do Brasil, inclusive no Ceará. O presidente do Sindicato da Alimentação revela que, neste ramo, é fácil observar diferentes tipos de exploração. É muito visível a questão da exploração nessa nossa categoria. Uma categoria que trabalha em torno de mais de 15 horas. O sindicato não dá trégua nesse processo, mas nós detectamos, tem muitas empresas aqui no Estado, onde tem pessoas que ainda não têm sua carteira assinada. Dessa forma, não é pago décimo, não é pago férias, não é pago... O seu direito quer para ser pago com um trabalhador normal. Este ano, o Brasil completa 20 anos de combate ao trabalho escravo. Desde 1995, quando o governo brasileiro reconheceu essa violação de direitos humanos no país, cerca de 50 mil trabalhadores foram resgatados em condições degradantes de trabalho. A Justiça do Trabalho mudou muito a sua visão dos problemas. Antigamente, nós recebíamos os problemas nos processos para decidir. Hoje, nós estamos tentando preveni-los, não só para diminuir o número de questões, mas, principalmente, para salvar vidas. Bom, para a gente começar esclarecendo, o que caracteriza o trabalho escravo? Cris? O trabalho escravo contemporâneo é um pouco diferente da imagem que se tem do trabalho escravo clássico, que é aquele do negro, o trabalhador negro acorrentado, com restrição de liberdade. Ele vai ultrapassar um pouco esse quadro. Ele está descrito no artigo 149 do Código Penal, mas também em outros instrumentos normativos, há a proibição desse tipo de exploração, como na Constituição, que proíbe o tratamento desumano e degradante, as convenções da OIT, o protocolo de Palermo. Agora, especificamente, a descrição do trabalho escravo contemporâneo está no 149 do Código Penal e vai abranger, além da restrição de liberdade, que é essa do trabalho escravo clássico, a servidão por dívida, a jornada exaustiva, retenção de documentos e as condições degradantes, que é o que a gente normalmente encontra nas inspeções do Ministério do Trabalho e Emprego, do Ministério Público do Trabalho, Brasil afora. São violações à dignidade do trabalhador. Eu acho que o interessante de se colocar é que, às vezes, o conceito pode distanciar um pouco a realidade do trabalhador. Na verdade, o trabalho escravo está muito presente no dia de hoje, em todas as partes do Brasil, em todas as atividades econômicas. Aqui no Ceará também nós temos vários casos de trabalho escravo. Até na semana passada nós tivemos dois resgates de trabalho escravo, tanto no meio rural como no meio urbano. Então, é uma realidade muito próxima. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque não é uma coisa dos grotões do Brasil. Ela está presente tanto na cidade como no campo. Era isso que eu ia questionar, Té, assim, se realmente era mais comum encontrar esse tipo, se hoje, na verdade, é mais comum encontrar esse tipo de trabalho no interior, no meio rural, ou se na cidade também existem muitos casos. Sim, de uns anos para cá, tem aumentado o número de resgates nas cidades, no trabalho escravo em meio urbano. Em São Paulo, por exemplo, a gente encontra diuturnamente nas confecções, na indústria teixo, as oficinas de costura com migrantes sul-americanos. E, em todo o Brasil, na construção civil. É algo que vem aumentando muito com as obras, as grandes obras de infraestrutura, a necessidade de migração de trabalhadores, os municípios em que essas obras vão ser construídas, não tem condições, não tem mão de obra suficiente, é necessário trazer trabalhadores de outros locais. Só que esses trabalhadores são transportados em péssimas condições, alojados em condições degradantes, então, não é algo que está restrito ao sertão do Brasil, em fazendas isoladas. Existe também, continua acontecendo, mas também está aqui no dia a dia urbano, das grandes cidades e das pequenas cidades também. Até 2012, era predominantemente rural o número de trabalhadores resgatados. A partir de 2013, a construção civil e a indústria do teixo, o número de resgatados nesses dois setores, superaram os resgates no meio rural. E aqui, como eu falei anteriormente, nós tivemos, na semana passada, o primeiro resgate de uma atividade tipicamente urbana, que é a construção civil. Trabalhadores que estavam executando o trabalho para a construção, dentro do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, no município de Ibiapina, na Serra da Ibiapaba. Sérgio, aqui no Ceará também, como em outros estados do Nordeste, são também polos que mandam trabalhadores para fora daqui, para o Sul e Sudeste, para a colheita de tomate, erva mate, determinadas culturas, e construção civil também. A origem está muito ligada à questão do migrante, tanto o migrante interno como o migrante externo. Nesse caso de Ibiapina, eram trabalhadores que tinham sido aliciados no Rio Grande do Norte e trazidos para cá de forma clandestina, inclusive o menor. Aí, quanto à questão do imigrante estrangeiro, tem uma predominância em São Paulo, com a presença dos sul-americanos, da Bolívia, do Peru, do Paraguai, que trabalham em condições muito, muito precárias. E, recentemente, a gente tem tido notícia de trabalhadores chineses sendo resgatados nas pastelarias no Rio de Janeiro. Então, acontece tanto com imigrantes de países, de outros países, quanto também até aqui dentro mesmo. Que a migração, ela envolve vulnerabilidade. São pessoas que estão em busca de melhores condições de vida e de trabalho, então saem para outros lugares em busca dessa melhoria de vida. E se encontram em situação de vulnerabilidade. Pouco dinheiro, em busca de emprego. Então, acabam sendo vítimas desse tipo, é algo que permeia o trabalho escravo rural, urbano, nessas diversas atividades. A falta de opção, de condições desses trabalhadores. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Justiça do Trabalho. Hoje falando sobre o trabalho escravo contemporâneo. Bom, no bloco anterior a gente citou alguns casos e falou desse problema da imigração, né? Mas, por exemplo, nesses casos que aconteceram recentemente aqui no Ceará. Em que condições, né? Como é que se chegou a esse caso, né? De trabalhadores em situação de escravidão. E em que situação eles estavam? Nos dois casos a situação é muito precária, né? Diferentemente dos casos anteriores, foram denúncias que é uma coisa rara aqui no Ceará. A gente tem muita dificuldade de chegar nesses locais por falta de denúncia. O que acontece diferentemente em outros estados, como o Pará, que tem uma rede de proteção talvez maior. Tem a CPT que faz todo esse trabalho de denúncia. Aqui no Ceará a gente tem essa carência, não recebe denúncia nem do trabalhador, nem do sindicato, nem dos demais órgãos da sociedade civil. Mas, nesses casos, foram trabalhadores que denunciaram. E a gente conseguiu chegar a tempo nos locais. A situação dos trabalhadores, no caso de Ibiapina, eles estavam alojados de forma muito precária, nas próprias casas ainda em construção, sem instalações sanitárias, sem instalações elétricas, sem água potável. Tinha um menor, né? As condições eram muito, alojamento muito sujo. E, no outro caso de coco, produção de coco aqui próximo de Fortaleza, na zona rural de Pentecostes, os trabalhadores estavam alojados, inclusive, no curral de gado. É uma situação muito, que afronta a dignidade do ser humano. Não é para, nem para o animal, imagine para um ser humano. É isso que o Sérgio está falando, é o quadro que a gente normalmente encontra. É muito mais raro, no trabalho escravo contemporâneo, encontrar restrição de liberdade. O que a gente encontra, na maior parte dos casos, são as condições degradantes, que é a violação à dignidade do trabalhador, com desrespeito à saúde, segurança. Então, são alojamentos péssimos, normalmente, as piores condições de camas e banheiros. Não tem banheiros no rural, isso é clássico. Se utilizam os riachos e a água que o gado também utiliza, e para beber a água também, a água suja, acondicionada em vasilhames de agrotóxicos. No trabalho escravo urbano, a gente encontra fiação exposta, moradias coletivas, falta de banheiro. Então, é esse conjunto que vai caracterizar as condições degradantes, a violação à dignidade do trabalhador. Além da falta de alimentação farta e sadia. No caso desses de Biapina, os trabalhadores estavam sem fornecimento de suprimentos. Foi preciso que a equipe exigisse do responsável que pagasse alimentação, almoço e janta, nos restaurantes da região, porque eles estavam sem fornecimento de alimento. A alimentação feita de forma precária, e aí isso em conjunto com jornada exaustiva, porque é pagamento por produção na maior parte dos casos. Então, o trabalhador tem que produzir muito para ganhar o mínimo. A servidão por dívida, que normalmente essas vagas são compradas, são pagas pelo trabalhador e vai sendo descontada a viagem, a fornecimento de material de alimentação, de higiene pessoal. Então, tudo isso vai sendo anotado e descontado no final do mês, do salário do trabalhador, que muitas vezes continua em dívida. Então, é esse conjunto aí que vai caracterizar o trabalho escravo contemporâneo. E outra coisa muito importante que o Sérgio falou é essa falta de denúncias aqui. Por isso que é tão importante a oportunidade da gente conversar, e que isso seja publicizado, que a sociedade tenha conhecimento do que é que vai caracterizar o trabalho escravo contemporâneo, para que a gente, através de denúncias no interior do Ceará, na capital, a gente possa ter acesso aí nos grotões do Estado, onde acontece esse tipo de exploração. Aí a participação da sociedade civil é muito importante, em denunciar dos sindicatos, principalmente. E do próprio trabalhador ter a consciência de que ele está sendo explorado, que ele é um sujeito de direito. Ele se submete, desde o início, a situação de negação de direito. Eles são transportados, no caso, em onde os clandestinos que passam por estradas vicinais, burlando a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. Então, desde o início, você tem uma negação de direito, você chega no final e é transformado numa coisa, né? É um objeto. Não é mais... É pior do que o escravo clássico, que era uma propriedade do senhor de engenho, que tinha a preocupação de manter aquela pessoa em boas condições de saúde, porque ela era uma propriedade, era um bem material dele. No caso do trabalho escravo contemporâneo, o trabalhador é descartável, é um sujeito descartável, ele até trabalha num trabalho temporário. Não precisou mais, bota pra fora, sem seus direitos, entendeu? Por isso é que essa situação se torna mais grave ainda. Você tem uma mão de obra disponível, desqualificada, é sempre à procura da sobrevivência. Então, aceita qualquer tipo de trabalho. E desconhece, muitas vezes, até os seus direitos. E desconhece os direitos. Como é que tem sido a atuação do Ministério Público do Trabalho, da superintendência, pra tentar realmente combater esse tipo de prática? Acho que tem uma atuação muito companheira, conjunta, desde que o Brasil foi obrigado a reconhecer que tem trabalho escravo, com a condenação da OEA, na década de 90. Há os grupos de fiscalização móveis, que são coordenados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, e dos quais o MPT sempre participou, desde o início. Nesses grupos há também a participação da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária. Atualmente, também, Ministério Público Federal e Defensoria Pública da União participam. Mas essa é uma das frentes. É verdade. Nas superintendências regionais, nas gerências regionais Brasil-Aforás, fiscalizações próprias do MTE, e também atuações específicas do Ministério Público do Trabalho nos seus inquéritos civis, com condenações em ações civis públicas, condenação de indenizar pelos danos morais coletivos, porque, no nosso entendimento, é algo que viola não só aqueles trabalhadores específicos, mas toda a sociedade. Então, é preciso que o Poder Judiciário e os tribunais do trabalho tenham uma participação muito importante e efetiva nisso aí, que condenem, para servir de exemplo, não só para aquele empregador, mas para toda a sociedade. vai virar um paradigma, é pedagógico também essa condenação. E também a responsabilização na cadeia produtiva, porque o que a gente verifica no dia a dia é que esses pequenos intermediários, o oficinista boliviano, o trabalhador rural que arregimentou aqueles trabalhadores, não são os grandes responsáveis por essa exploração. Então, a justiça do trabalho, o sistema de justiça trabalhista tem conseguido avançar na responsabilização das pontas das cadeias produtivas, e isso é essencial. Apesar da impunidade ser um dos motivos da causa do trabalho escravo ainda nos dias de hoje. Mas, aqui no Ceará, Camila, a gente tem uma parceria muito grande com o Ministério Público do Trabalho. A repressão ao crime, ela é eficiente. O que está faltando é um trabalho de prevenção, de formação de trabalhadores, de forma que a gente possa quebrar o ciclo do trabalho escravo. Por que o trabalhador resgatado hoje, amanhã ele pode voltar de novo a ser um trabalhador escravizado? Porque ele precisa de uma rede de proteção, ser qualificado, ser protegido pelo Estado. E aqui a gente precisa também fazer o dever de casa, fortalecendo a COETRAI, que é a Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo, criando programas de qualificação e reinserção desses trabalhadores no mercado de trabalho. E a gente já tem exemplos e modelos reconhecidos em outros estados. E a gente trouxe e propôs, perante a COETRAI, de implantar esses programas aqui. E esperamos implantar nos próximos dias, nos próximos meses. Então, no trabalho escravo, é muito importante essa questão da fiscalização, mas se fala muito da falta de auditores para fiscalizar, é uma carência, é uma das dificuldades que tem sido encontrada para se combater esse tipo de prática? Com certeza. Camila, a gente está hoje vivendo um momento muito difícil. Nos últimos 20 anos, estamos com o menor número de auditores fiscais no Brasil inteiro. Então, não existe combate ao trabalho escravo sem a fiscalização. Por um lado, você tem um projeto, um modelo de combate ao trabalho escravo, com reconhecimento internacional, com um modelo eficiente que é exportado para outros países. Mas, por outro lado, o Estado não está repondo o número de auditores fiscais necessário para que a gente possa ter um trabalho seguro, evite acidente de trabalho, combate ao trabalho infantil, combate ao trabalho escravo. Inclusive, o Brasil foi denunciado junto à OIT por descumprir a convenção internacional de não manter uma inspeção do trabalho em condições adequadas e com a quantidade de auditores fiscais que o Brasil precisa hoje. Hoje, para você ter uma ideia, enquanto que o IPEA indica que seria necessário cerca de 8 mil auditores fiscais, estamos com 2.500 no Brasil inteiro. Muito pouco, né? Bom, agora a gente vai fazer mais um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho. Hoje, falando sobre o trabalho escravo contemporâneo. Bom, a gente falou da falta de auditores fiscais, né? Mas que outros desafios estão sendo encontrados aí no combate a essa prática do trabalho escravo? Recentemente, entrei na coordenação. A gente tem uma coordenação específica nacional no Ministério Público do Trabalho, específica para a erradicação do trabalho escravo, que é a Conaete. Então, temos a oportunidade de ver no Brasil inteiro os desafios dos quais você está falando e perguntando. Certamente, essa falta de auditores fiscais é algo muito grave, muito sério e tem tido todo o nosso apoio nessa luta. Já houve o ajuizamento de uma ação civil pública para pedir concurso para auditores fiscais. Isso é muito grave. Mas há um conjunto de questões, como a terceirização indiscriminada, por exemplo. Sempre que há terceirizações, em todas essas atividades econômicas que a gente comentou, se verifica várias camadas na cadeia produtiva. Então, é nessa camada final, essa pulverização da força de trabalho que se encontram as condições precárias e degradantes. O Sérgio mencionou também as coetrais, a articulação Estado-sociedade civil. Isso é muito importante também, não só para denunciar, mas para fazer toda essa rede de proteção que vai fazer o trabalho preventivo e também de reinserção, após o resgate desses trabalhadores, o que fazer com eles, para onde direcionar, para que isso não se repita. Então, o fortalecimento dessas comissões estaduais, municipais, em São Paulo é uma comissão municipal e foi aprovado um plano municipal para a erradicação do trabalho escravo. Isso seria muito interessante ser construído aqui no Ceará, como em outros estados que ainda não tem. Então, utilizar os instrumentos que nós já temos e fazer jus a esse modelo que o Brasil representa no mundo inteiro como modelo de erradicação, de luta, de combate ao trabalho escravo. Além da terceirização, que tem um projeto de lei no Congresso Nacional que está abrindo a porteira da terceirização no Brasil. Isso é um duro golpe para quem combate o trabalho escravo. Tanto o trabalho escravo como a precarização como um todo das relações trabalhistas. Você terceirizar no Brasil significa mais acidente de trabalho, mais infração trabalhista, mais trabalho escravo. A gente tem muito medo que isso vá adiante, assim como a mudança do conceito de trabalho escravo, que é outro golpe muito forte nessa nossa luta de erradicar o trabalho escravo no Brasil. As violações à lista suja, a suspensão da lista suja, a lista de empregadores que exploram mão de obra análoga de escravo, que era publicada pelo MTE de seis em seis meses e que recentemente, em dezembro passado, o STF suspendeu e as entidades, as outras, as entidades da sociedade civil e do próprio Estado têm solicitado ao MTE por meio da lei de acesso à informação e têm dado publicidade por essa via. Porque é essencial que a sociedade toda, que as pessoas tenham conhecimento de quem explora esse tipo de mão de obra e os bancos também para financiar, porque é outra via de combate também atuar pelos financiadores, que os financiadores não banquem projetos e empresas que exploram mão de obra análoga de escravo. Então, são leis que estão indo meio que na contramão, vamos dizer assim, desse projeto de banho. Mas nós temos leis também que vão no mesmo objetivo de erradicar o trabalho escravo. Em São Paulo, eu acho que a Cristiane pode dar mais detalhes. Tem uma lei aprovada na Assembleia Legislativa Paulista que caça o registro do estabelecimento que for flagrado, explorando o trabalho escravo e proíbe que aqueles sócios abram novo estabelecimento no mesmo ramo dentro de 10 anos. Eu não sei a efetividade dessa lei, mas seria interessante que a gente copiasse esses modelos de outros estados para cá, para o Ceará. A gente não precisa inventar roda. Tem experiências em outros estados como tem no Mato Grosso com relação à reinserção de trabalhadores no mercado de trabalho, como também na Assembleia Legislativa Paulista com a criação de uma lei que inibe o mau empregador. Uma lei que já tem sido replicada em outros estados ela é recente, então não houve ainda o primeiro caso. Estamos aguardando, inclusive nas ações posteriores à aprovação da lei a gente já incluiu nos pedidos a cassação. É a cassação do ICMS no plano estadual das empresas encontradas violando, explorando trabalho escravo. É muito interessante e necessário. Seria mais uma forma de punir, né? Hoje o que acontece com essas empresas que são encontradas praticando o trabalho escravo? A gente tem as punições administrativas que são as autosinflações lavrados durante a ação fiscal onde se constata o trabalho escravo. Daí é feito um relatório circunstanciado que é encaminhado para o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal para tomar as medidas judiciais cabíveis que aí passa para outra esfera. E ao final desse processo é a inclusão na lista sua. Exatamente. Aí depois há a atuação do Ministério Público do Trabalho ou Federal no âmbito criminal ou trabalhista. Do ponto de vista do MPT se propõe a assinatura de TACs de termos de ajustamento de conduta por meio dos quais a empresa vai regularizar assumindo uma série de obrigações de fazer e pagando indenização pelos danos morais coletivos. Se a empresa não concordar não quiser espontaneamente aderir a essa regularização a gente propõe ações civis públicas na Justiça do Trabalho para condenar que a Justiça do Trabalho condene essas empresas nessas obrigações e nesse pagamento. Então uma forma também no final é recorrer à Justiça do Trabalho para ter esses direitos garantidos. E hoje para denunciar a gente fala um pouco que existe pouca denúncia a gente já citou isso aqui no programa mas as pessoas podem denunciar por meio de que é sigiloso porque as pessoas às vezes também tem medo você pode denunciar a gente garante o anonimato tem o Disque 100 que funciona no Brasil inteiro é gratuito que é um telefone da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República assim como pode denunciar diretamente as agências do Ministério do Trabalho superintendência a polícia civil ou federal o sindicato pode denunciar a igreja a sua associação de bairro não pode ficar escondendo um crime como o trabalho escravo. Ok. Bom, agora a gente vai conferir o quadro julgamentos vamos acompanhar o resultado de mais um julgamento das turmas do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará Os desembargadores da segunda turma do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará condenaram o município de Fortaleza a pagar direitos trabalhistas devidos por uma empresa terceirizada a uma socióloga A empregada foi contratada pela Associação Beneficiente Cearense de Reabilitação para prestar serviços na área de saúde e não recebeu aviso prévio 13º salário férias além de 10 meses de salários atrasados O município de Fortaleza defendia que era incabível ser responsabilizado pela dívida trabalhista da empresa terceirizada e afirmava não reconhecer os serviços prestados pela trabalhadora Para os desembargadores os órgãos públicos não podem por desleixo ou descuido permitir que empresas prestadoras de serviço desrespeitem a legislação Era dever da prefeitura fiscalizar o contrato inclusive no que diz respeito aos direitos trabalhistas Como a empresa terceirizada não cumpriu as obrigações os desembargadores da segunda turma do TRT reconheceram a responsabilidade subsidiária do município de Fortaleza que vai pagar os direitos da trabalhadora Da decisão ainda cabe recurso O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará possui três turmas e um pleno O julgamento das turmas acontece na sede do TRT que fica na Avenida Santos Dumont 3384 na Aldelta Obrigada pela participação dos senhores do programa de hoje Obrigado O programa Justiça do Trabalho fica por aqui Mais informações sobre o TRT Ceará no site www.trt7.jus.br Você também pode tirar dúvidas sobre direitos trabalhistas no programa Minuto do Trabalho transmitido pela Rádio CBN todos os dias O programa Justiça do Trabalho está disponível no nosso site Você pode participar com dicas e sugestões É só enviar para o e-mail justiçadotrabalho arroba trt7.jus.br ou ligar para 8533889426 Até mais! Transcrição e Legendas www.trt7.jus.br Transcrição e Legendas www.trt7.jus.br Transcrição e Legendas www.trt7.jus.br